E aí Jacob, o que você tá fazendo aí? Eu tô voando, tô voando. Não tá vendo que eu tô deitado não? Você é cego? Hã? Nossa santa ignorância, hein? Fogado, hein? Tá louco, tá louco. Pode nem ficar mais no meu carro aqui. Pode nem ficar. Vai, não quero gravar na noite não. Vai, 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 vaza. Onde você vai então? Eu vou lá no meu quarto. E vê se não me enche o saco, viu? Jacob. Ah, tá louco. Você vem aqui no meu quarto. Me deixa em paz, vai. Tá louco, vai, sai da minha frente. Vai, 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 vai. E aí, vai sentar aí na cama agora? Hum, cadê o Simba? Vai perturbar o Simba. Me deixa em paz. Mas eu não quero, tô afim de aparecer em nada hoje não. Deixa eu ver aqui no meu quarto o que eu vou fazer. Deixa eu ver. E agora, vai ficar aí olhando pra minha cara? Vai, Inútil. Sai daqui. Vai apertar o Simba. Vai, Simba. Fala com o Inútil aí. Eu tô com medo agora. Eu tô com medo. Não quero falar com ninguém. O Simba, não vai falar com ninguém, não? Hum, deixa eu comer. Nossa, tá tão gostoso assim, hein? Não quer falar porque tá com a boca cheia, Simba? Hein? Tá gostoso, tá? Ah, tá sim. Tá uma delícia. Aí, sai atrás, aí, coça. Hum, gostoso. Ai, minha banha, não merda, minha banha. Agora, deixa eu comer. Eu não quero mais comer também. Jacob? Jacob? Que é? Lá vem o outro aqui, vai perturbar. Hein? Fala o que você quer, Simba. Eu? Eu tava lá comendo e esse Inútil não deixa eu comer. Hein, Inútil? Deixa o Simba comer. Vai, volta. Da minha cama. Você também, Simba. Sai daí da minha cama, vai. Anda logo. Hum, então deixa eu subir aqui também que a cama é minha. A cama é sua. Não é sua, nem Simba. É minha. Você tem seu quarto lá todinho. Lá, 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 lá. Não tô te ouvindo. Lá, 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 lá. Me deixa aqui quieto, vai. Tô vendo a paisagem do meu quarto, minha suíte. E quem disse que esse quarto é seu? Hein? Aqui é minha casa. Você tá aqui porque você é meu servo. Vai comprar sacê pra mim. Eu quero de frango. E traz um de carne pro Simba. Vai lá, Portugal, Simba. Não quero falar com ninguém. Não quero. Vai, deixa eu aqui em paz agora. Deixa eu tá me esticando. Isso, eu posso sair lá atrás. Deixa eu arrumar um lugar pra me deitar aqui. E não me perturba. Vai com a sala o que fazer. É, fica doida aí. O que é que você quer? Deixa eu dormir. Nossa, que cara de sono, hein, gente? Ai, tá louco. Meu Deus do céu. Não pode dormir mais nessa casa. Não vai falar tchau pros seus seguimores, não? Tá louco. Tá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho. Ouviu? Meu seguimores. Agora eu tenho que dormir. Ai.